Bom, a China eu nunca fui também. Pô, papo de falar aí, esses caras que só pensam em dinheiro, irmão. Então, vamos falar essa vida. Conta aí você, mano. Tá bom. Cara, então, porque tu tava falando aí que, porra, os caras não me chamam, nunca, porra, demorou pra caralho pra acontecer o Bolívia no Flow e tal. Era pra ter acontecido o Bolívia no Flow no passado. Verdade, chamou o Bolívia, cara, da hora. É, vamos trocar ideia. Ele tem um talk show também, é foda. Eu sempre vejo moleque marcando, na parada de vocês, me marcando lá. No Twitter, assim, eu lembro que marcava bastante mesmo. Aí eu tava pensando, porra, será que os caras não gostam de mim, mano? Os caras nunca me chamaram. A gente foi gravar, a gente foi gravar. É, aí rolou o lance de tu me chamar pra gravar. Como é que tu chegou em mim por causa do Uigão, né? Como é que foi? Eu não sei. Cheguei em você? Por que que tu me chamou pra participar do BTS, que eu não sei? Porque eu morar aqui não manja de futebol e você corta, mano. Entendi. É, eu não manjo de porra nenhuma mesmo. Não, tá, então, tá. Aí tu queria chamar alguém do Flow. É, falar com os dois podcast pá. Entendi. O Podpá e o Flow pá. E aí tem a parada dos dois Eagles, aí tem a parada de ser do Flamengo, outro do Corinthians. Entendi, entendi. Então foi uma conjunção astral que fez acontecer. Porra, tá. Aí a gente, aí tá bom. Aí no dia que, aí isso foi no sábado. Aí no dia que, na sexta-feira, os caras me lembram, tem que gravar lá com Bolívia e tal. Não, demorou, pô, vou lá. Aí alguém falou assim, porra, tu vai participar do programa do cara que cobrou pra vir aqui no Flow? Porque um ano atrás, a gente tentou entrar em contato. Eu até te mostrei lá o e-mail. Mandamos o e-mail e tal. E aí o cara que respondeu que não foi você, respondeu assim, não, beleza, mas qual que é o orçamento? E eu vi, mas foi engraçado que foi no e-mail da gravação. Eu fiz alguma brincadeira com ele e com o Igão, falando, ó, rapaz, o podcast de vocês só vai ser pica mesmo quando eu for. Aí ele falou assim, ele virou, ficou assim, mano, acho que ele até se ofendeu. Eu falei, mas que maluco, pode falar mesmo aqui, qualquer coisa? Eu falei literalmente assim, é pra dar o papo reto então? É pra dar o papo reto? É, posso dar o papo reto? É, eu falei, pode, pode, deve. Daí eu fiquei curioso, né? Falei, tem alguma fita aí, eu não tô ligado. Ele falou, porque você cobrou cachê pra ir no Flow? Eu falei, mano, eu cobrar cachê? Eu nunca cobrei cachê na minha vida. Cobrar cachê pra ir de convidado? Eu que também chamo, um monte de jeito. Sim. Só que eu fiquei bolado, porque eu achei que era alguém atravessando o barulho. Querendo ganhar teu dinheiro, né? É, sei lá, mano. Em cima de você, tu vai lá e o cara ganha o dinheiro do cachê. E ainda eu que pago de mercenário arrumado, tá ligado? Aí eu falei, eu fiquei puto na hora. Eu falei, não, eu quero saber, eu quero saber. Aí eu fui atrás de uma hora, era porque o contato que eu tenho... Eu não tenho agente, eu não tenho empresário, eu não tenho quem chega e fala de imprensa pra mim e fala, ó, quer entrevista. Às vezes chega lá pela produtora, mas assim, não tem uma pessoa. E o contato que tá lá no meu Instagram, não sei o que, era o contato do Caveiro lá, da NWB, né? Da produtora. Mas era contato comercial. Aí ele achou que era algum evento. Entendi. Ligou que era um podcast, achou que era algum evento e falou... Ah, sim. Não, mas aí tu trocou ideia com ele lá e já tá... Troquei, mas na hora foi engraçado. Sim, sim. Porque eu fiquei puto. E aí tá o Magalzão assim. O Magalzão ficou meio sem graça. Ele falou, nossa, ficou tênis. Ah, é? Ó, tudo bem, vai. Qualquer coisa depois a gente diz. Os caras são foda, cara. Mas que bom, cara, que deu tudo certo. Porque aí também, na hora que tu falou essa porra, eu falei, já peguei assim, qual é? Dia 6? É, então. É, já. Foi o gancho, né? Eu falei, lógico que eu vou ali até amanhã. É, mas você falou da produtora lá que respondeu o e-mail lá. Qual que é o nome mesmo? NWB é a produtora que tem alguns canais, entre eles o Desimpedidos e o Camisa 21, que é o meu novo canal. Entendi. Eu não sou muito familiarizado. Conheço o Desimpedidos, conheço o Camisa 21, mas não conheço a NWB. Sim, é a nova da produtora. Tem o canal Acelerados, que é de carro. Tem o canal de game, de... Enfim, tem outros canais. E vários afiliados. Tem uns bagulho aí que tinha o Luciano Huck envolvido nessa porra, não tinha? No comecinho, uma das empresas dele era uma das sócias que tinha envolvimento. Caralho, isso é interessante. Esse cara se envolve, ele nem sabe que ele está se envolvendo. É interessante. Na verdade, o interessante nesse bagulho todo aí é que, assim, um grupo de empresas se ligou que a internet era algo, tá ligado? Se juntaram, criaram vários canais e bota lá pra frente. E venderam, né? Agora foi vendida. Foi vendida a produtora. Por quanto, sabe? Pro grupo Centauro por 60 milhas. Porra!